Como é que funciona esse ônibus? Como é que é o ônibus? Temos imagens, fotos mostrando. O ônibus funciona. A capacidade dele de 45 pessoas, que fica circulando pela cidade, nos pontos turísticos, ou de acordo com o contratante, o local, o trajeto que ele queira fazer. E o que tem dentro desse ônibus? Ele é composto, ele tem som, luz, tem toda uma iluminação de LED, som. O pacote contratado para os eventos tem DJ, barmans, um gerente de festa, que é a pessoa que organiza todo o ambiente, tanto externo quanto interno, todas as questões de trânsito, de percurso, e também o que está acontecendo dentro do ônibus. Mas 45 pessoas incluem a tripulação? Não, de convidados, 45 convidados. De 45 a 50 convidados, é a capacidade do ônibus para ter uma festa, uma balada. Festa de aniversário, casamento? Aniversário infantil, casamento, formaturas, festas corporativas, despedidas de solteira. Por que não solteiro? Solteiro não. Que violência! Atenção! O ônibus na balada não aceita despedida de solteiro, porque é bomba demais. É, é uma festa difícil de controlar. E está bombando, muita procura? Tem bastante procura, tem bastante procura. Nós estamos há dois anos já em Porto Alegre, mas ainda tem muito mercado, tem muita coisa. Vai de segunda a segunda? Todos os dias, todos os horários. Mas tem essa procura, tem essa demanda? Tem, tem. Fim de ano então? Fim de ano agora, muita festa corporativa, festa de empresas. Sair daquele ambiente normal, aquele ambiente tradicional das festas empresariais, a gente coloca dentro do ônibus e fica circulando pela cidade. Que legal, hein? Gostei. Diferente essa. Que tempo dura a festa? As contratações são de três horas. Três horas dá um clima legal. Legal. Mas e o horário é noturno? Claro. Não importa. Bem, se é uma festa de gurizada aí, vai... Sim, nós realizamos bastante festas infantis escola. A gente busca... Então tem dias que faz duas ou três festas. Já chegamos a fazer três festas na mesma noite. Pô, bom, hein? É bom. É bem interessante. Bastante interessante esse negócio. Não, ele é bem diferente. É uma festa única. Não, eu gosto que é diferente. Bem diferente. Música 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 Música